Eu sou jornalista, eu nasci em Penápolis, uma cidade que é famosa apenas por ter a Sabrina Sato e o penapolense que ganhou do Palmeiras neste domingo. Eu me formei na Unesp Bauru, em jornalismo, e vim para São Paulo para trabalhar, para fazer o curso Abril de Jornalismo, que é um negócio bem legal para quem é programador, jornalista, designer, e tenho vontade de trabalhar nos sites ou revistas da Abril, está rolando agora, todo ano tem. Eu, na época, eu era um moleque, adolescente, ex-punk, achando que ia trabalhar na Playboy, na Superinteressante, acabei caindo na Capricho e fui fazer revista digital para adolescentes. Foi um começo lá na Abril, depois eu fui trabalhar na Mundo Estranho, até chegar hoje em dia no Núcleo Jovem. O que é o Núcleo Jovem? É um núcleo que reúne, é superinteressante, a Mundo Estranho, o Guia do Estudante e a Recreio. E nós somos 15 pessoas e tocamos os sites e os aplicativos para celular dessas marcas. Bom, eu conheci o Fred na faculdade também, também fiz o Nesp Bauru, fiz curso de Design. Aí eu recebi um convite, abri uma vaga lá para trabalhar com ele, lá na Editora Abril, na parte de internet, que era o que eu estava me especializando na época. E estou trabalhando com ele há três anos nos sites da Superinteressante, do Mundo Estranho, do Guia do Estudante e agora da Recreio, que veio para a gente. E aí, tipo, essa é a união inicial, assim, que eu queria apresentar, assim, da palestra nossa, né? Que é o texto e mais arte, por enquanto. Tá, então vamos começar um pouco do básico. O que são infográficos? Eu roubei essa definição do Alberto Cairo. O Alberto Cairo, ele é um dos maiores especialistas em infografia do mundo. Ele começou a se destacar no El País, um portal do jornal El País na Espanha. Ele fez alguns trabalhos para o New York Times, veio para o Brasil, desenvolveu alguns trabalhos lá na Super e foi diretor de infografia da época. Ele também é estudioso dos infográficos. Uma das definições que ele apresenta, ele tem alguns livros bem legais, que ele escreveu, é legal para quem tiver interesse. É, a infografia é a engenharia visual da informação. Ele coloca, assim, duas regras básicas para fazer o infográfico. Pense primeiro na informação. E, basicamente, aqui ele quer dizer que infográfico não é arte, ele bate muito nisso. Hoje em dia, a infografia, ela é usada na publicidade, ela é usada na educação. É um jeito legal de, por exemplo, quem estuda medicina, conhecer o corpo humano. Mas ela surgiu no jornalismo para passar informações. E a função principal da infografia é contar a história. Então, você não tem que ficar apegado em fazer o infográfico só o mais bonito. Você tem que fazer o infográfico mais funcional. Você tem que pensar, as pessoas que estão vendo o meu infográfico, elas estão entendendo a história que eu quero contar? Então, nessa primeira regra dele aqui, é um pouco isso. Você tem que estar ligado aos dados objetivos, né? A realidade. E aqui é um pouco isso também. Nunca distorce as informações. Parece uma besteira. É claro que eu não vou inventar a informação. Você não pode manipular a informação para o seu infográfico ficar mais legal ou mais bonito. Então, são umas regrinhas que parecem básicas, mas são bem úteis e são bem fáceis também de você desviar do caminho. A gente trouxe uns exemplos de infográfico, feito lá pela editora, todos impressos por enquanto. E mostram bem o exemplo de uma maneira de contar essa história visualmente. E aí, o que o Fred estava falando, esse é o maior desafio mesmo. É não omitir a informação, porque a gente, principalmente os designers, né? Ficar louco para tirar alguma coisa para que fique bonitinho, assim. Fique mais visualmente ok. Ah, não. Porque o cara não podia pular desse... Fazer essa luta de um jeito mais... De outra posição. Será que não tem como? Não, pô, esse é o golpe, esse é o movimento e vamos ser fiel à história que a gente está contando, né? Esses infográficos, eles são infográficos do impresso do Luiz Iria. Ele é outro dos maiores infografistas do mundo, assim, infografista brasileiro. O cara tem o Malou Fiege, que é o Oscar da infografia. O cara coleciona dezenas de Malou Fieges. Ele é um pouco diferente do Alberto Cairo no estilo, porque o Luiz Iria, ele tem uma linguagem realista e ele gosta de fazer cenas cinematográficas. Claro que ele... Histórias reais, mas que rendam boas cenas. Ele gosta de fazer infográfico de guerra, tinha uns lá. Esse do Titanic, que estava na página anterior, ele tem uma versão para iPad que é genial, é da Mundo Estranho, porque na versão da impressa ele é um pôster, esse aqui, Tragédia Titânica. Na versão para iPad tem uma animação que mostra como foi o acidente e tal. E o Iria também ficou famoso com uma série de infográficos sobre artes marciais. Então é isso, ele é um diretor de cinema fazendo infografia. É, ele faz parte do núcleo de infografia lá da editora, que conta com alguns ilustradores também, e eles dão auxílio para todas as marcas lá da empresa. Esse é o Luiz Iria, ele indicou a gente aqui para a apresentação, então a gente deixou essa homenagem para ele. Obrigado, Iria. E aí, o tema da palestra é a infografia digital. As regras que a gente mostrou ali no começo de infografia, elas se aplicam à infografia digital também. Então você tem que ser objetivo, você não pode distorcer os dados, mas a infografia digital tem algumas vantagens em relação à infografia impressa. Duas bem legais são a interatividade e a simulação de experiências. Pela interatividade, você pode ter input de dados no infográfico. Então vamos supor, você quer mostrar como alguns tipos de alimentos interferem no seu corpo. No impresso, você escolheria alguns tipos de alimentos, alguns tipos de biotipos e faria um infográfico ali de duas páginas. Para o site, você pode deixar que a pessoa coloque a altura, ela coloque o peso dela, ela coloque que tipo de alimento ela come e você tem um infográfico customizado para aquela pessoa. Simulação também é bem legal, porque você... Isso também funciona para os jogos, a gente vai falar um pouco no final de jogos jornalísticos. Você pode colocar o cara numa situação e ele tem que vivenciar a situação. Esse infográfico aqui, o Sondas no Universo, ele é a medalha de prata no Maluf Ege, ele foi desenvolvido lá pela nossa equipe e ele permitia que as pessoas viajassem pelo espaço mesmo. Nessa parte aqui, você pode controlar como se fosse uma nave espacial viajando pelo espaço, vendo onde estão as sondas e perto de quais planetas que elas estão. É, e aí, por exemplo, se a gente fosse fazer isso no impresso, a gente tem a dificuldade do papel, que é o aparato que está se fazendo na plataforma, que tem um espaço limitado. Então, agora no digital, a gente tem essa possibilidade de ter várias telas para dar interface e não precisa enxugar tanto conteúdo. Quando no impresso, a gente tem que dar muita prioridade no conteúdo que mais se destaca e tem que omitir alguns, por uma questão de espaço mesmo, diferente do digital, que aí permite uma barra de rolagem, outros tipos de artifícios que o digital permite. Fora a parte audiovisual também, que o digital permite. E agora, a última parte teórica que eu queria mostrar aqui, antes de começar a dar exemplos e cases, é sobre a equipe. Essa nossa equipe de internet, são 15 pessoas para trabalharem nessas quatro marcas. O núcleo jovem tem uma característica, desde o impresso que foi revolucionária na época, que era a integração arte mais texto. Era comum no jornalismo tradicional, você ter os jornalistas lá, que são os caras que pensam as matérias, que escrevem, e os diagramadores, não eram nem os designers, que eles obedeciam o que o jornalista pedia e faziam um negócio bonitinho. E o núcleo jovem, já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, transformam os designers, parando de ser diagramadores, viram designers, em jornalistas visuais, a redação vira integrada, você não tem mais a ala dos designers, a ala dos jornalistas, e todo mundo passa a pensar a matéria junto. Então, isso é muito importante. O Alberto Cairo, por exemplo, que eu falei no começo, ele é um jornalista que ilustra, que programa, e que faz o design das matérias. É importante que o designer, o ilustrador e o repórter, participem da criação do infográfico desde o começo. O repórter chega com a apuração, já na primeira reunião, o designer e o ilustrador estão fazendo o half daquele infográfico. E hoje, na infografia digital, os programadores também têm que participar desse processo desde o começo também. É legal que o programador não pensou o código, mas ele entenda para que ele está programando, que história que ele está contando. No final das contas, todo mundo, o infografia, o designer, o programador, o jornalista, tem que ser contadores de história, e todos têm que estar pensando no produto, no projeto como um todo. Outra coisa legal, na nossa redação, as pessoas têm uma formação meio híbrida, o que ajuda nessa produção. O Daniel é designer, mas ele faz uma pós em games. A gente tem uma designer que é a Juliana, que ela programa, é excelente na parte de CSS, HTML. Então, assim, as pessoas têm interesses. Eu comecei editando vídeo. Interesses multimídia, que facilitam a produção de conteúdos multimídia. Eu acho que a foto que a gente ilustrou aqui, tem essa mesa no centro, que ilustra legal isso aí, quando a gente tem as reuniões de pauta. Então, vem alguém com uma... surge a ideia, a pauta, a gente se reúne aí nessa mesa. Pelo menos um profissional de cada área. Uma da arte, uma do texto, que geralmente vão sair daí as ideias mirabolantes. e o programador que vai ser mais pé no chão para limitar... Vai cortar as ideias. E vai cortar, vai podar as ideias criativas. Nossa. Tem algum programador aí? Desculpa, né? Você sabe que não é tão assim, mas tem um pouco disso também, né? Enfim, então, é bem legal essa integração. É legal isso de todo mundo pensar junto com o infográfico. Do jornalista ter uma cabeça mais visual e o designer ser um jornalista visual mesmo. Ele pensar... Na reunião de pauta, por exemplo, ele não vai pensar... Ah, vamos falar sobre a guerra do Paraguai. Ele não vai pensar só como fazer a batalha mais bonita. Mas ele vai trazer perguntas. Ah, como é que foi? Em que horas que era a guerra? Porque você faz uma cena à noite ou de dia, não é aleatório. Tem que ser uma informação a mais. Ah, a batalha era de dia. Por isso, ela se desenvolveu de tal jeito. Ah, é... A maioria das pessoas estava a cavalo ou estava a pé? Esse tipo de pergunta, que é interessante para o ilustrador e para o designer, é conteúdo. E nada pode ser aleatório. Tudo é informação, né? É. Agora eu vou dar o outro lado para os programadores também, que às vezes eles são a nossa luz, né? Que ajuda com uma tecnologia, com um plugin que só ele vai tornar possível ou de uma coisa que a gente nem imaginando estava, né? Então é realmente esse cochete aí. Tem que estar tudo ali dentro, porque não pode em nenhum momento alguém estar fora desse cochete aí. Então é um grupo mesmo. E agora a gente vai começar a mostrar alguns dos trabalhos que a gente desenvolveu lá e contar um pouco de como eles foram desenvolvidos. Esse primeiro exemplo, ele é o trem do samba. É o último infográfico que a gente fez na Superinteressante. Ele é um tipo de infográfico classificado como enciclopédico, porque tem muita informação, né? São 160 artistas, grupos e tal, que a gente ia condensar num infográfico só. Vou contar um pouco qual era a história que a gente queria contar aí. Ia fazer 100 anos na morte da Donira Barbosa, um sambista paulistano, e em dezembro é comemorado... Em novembro isso. Em dezembro é comemorado o dia do samba. Tem um infográfico clássico que foi desenvolvido pelo Maroja, lá na Superinteressante Impressa, que é o Metrô do Rock, que é esse aqui. E foi copiado depois no mundo inteiro. Se você procurar na internet Metrô do Rock, você vai encontrar versões alemãs, americanas, inglesas. Algumas são o licenciamento da Super, outras são apenas uma inspiração da galera. E a gente usou o Metrô do Rock como referência para esse infográfico. Por quê? A gente queria mostrar quais eram os gêneros do samba, e era muita coisa, quais eram os principais artistas de cada gênero. O formato de mapa de metrô, ele permite isso. Cada linha é um gênero, e cada estação é um artista. E não necessariamente tem uma ordem cronológica, né? Porque o samba, o partido alto, ou o samba de breque, pode ter se desenvolvido ao mesmo tempo. Não é necessariamente uma árvore. Então tem algumas linhas que vão correndo paralelas. Essa era a nossa referência visual, então, para contar essa história do samba. As referências principais que a gente tinha eram do impresso, né? Então todos esses que a gente se baseou eram imagens estáticas, e a gente tinha esse desafio de pegar essas informações e torná-la mais digital. Usar o exemplo de vídeo, de mais conteúdo sobre cada estação, então realmente que fosse mais interativo, né? E com a diferença também é que, assim como no metrô do Rock, diferentemente do metrô de Londres, por exemplo, que está abaixo, ele tem um sentido, que o sentido do metrô depende, é referencial, né? Eu posso falar que a linha que eu moro é o começo, e o cara da outra linha falar que, não, ali é o começo. Então não tem começo e fim, né? Lá no metrô do Rock e no trem do samba, essa linha tinha um sentido cronológico, tanto de cima para baixo, quanto da esquerda para a direita. Então também era mais um desafio ainda, que dificultava ainda mais o processo. Isso era o que a gente tinha que transformar num infográfico legal. Essas, sei lá... Tinha muito mais que isso, é só para ilustrar. Sei lá, dezenas de páginas de Word com as fichas de 160 artistas. A gente teve a primeira parte, que foi apuração, claro, já conversando com os designers que a gente queria fazer, e o resultado que os jornalistas entregaram foram essas fichas biográficas, né? Aí eles dividiram em cada tema, né? Cada tema não, cada categoria, que seria. Samba de break, samba raiz, estava tudo divididinho pelas datas, e a gente teve que transpor isso para alguns rascunhos. que foram inúmeros, assim, começou de um jeito, aí foi ver a data, não, não está a data certa, aí tinha que voltar, aí tinha que dar um contorno, aí a linha tinha que voltar, mas não podia voltar, porque tem um sentido cronológico. Então, foi bem difícil montar esses primeiros rafes, né? Por exemplo, esse dente aqui, ó, não existe, né? Então, a gente fez isso, aqui é um exemplo do design... Isso não é um bode de ação, isso aí é uma conexão, intermunicipal, né? Está muito... Está muito comprido, isso aí não existe na prática, né? Até que a gente trabalhou melhor, fez mais exemplos e chegou no resultado. É, e aqui é a carinha final do trem do samba, além da linha onde você navega pelos estilos e artistas, que era o que já tinha no infográfico também do metrô do rock, a gente acrescentou essa linha do tempo, em que você tinha umas oito datas muito importantes para o samba e contava uma breve história do samba, assim. Então, você podia navegar, ficar pirando ali nos... Eu vou entrar aqui. ...nas linhas, você podia clicar para ver os vídeos que tinha em cada linha, tem os filtros para selecionar só uma linha, ou mais de uma linha, mas você podia acompanhar qual era... Ah, quero saber qual é a história do samba, como ele começou e quais são os principais pontos. Então, a gente selecionou aqueles oito. Ele vai mostrar aqui, vai ficar até mais legal de ver. Ô Daniel, primeiro dá uma... Mostra a linha do tempo. Como é que está abrindo aqui? A gente selecionou os pontos chaves, tipo, ah, o primeiro samba, a primeira escola de samba da história, a origem da bossa nova, até chegar no samba rap do Marcelo D2. Enviando solicitação. Qual que é a conexão aqui mesmo? É 30 gigas de conexão. Bom, por algum motivo não está abrindo a linha ali atrás. O chefe da polícia, pelo que levou, me mandou me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia, pelo que levou, me mandou me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 põe as váguas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, ai, ai. Bom, a linha é essa aqui, ó. Permite dar zoom para você visualizar mais de perto e permite clicar em cada uma das estações e cada uma das estações teria esse vídeo e essa a biografia do autor. É, e ela foi feita em HTML5 também para poder rodar em iPad e iPhone, né? Quer mostrar o vídeo do trailer? Vamos passar para o próximo exemplo. Agora a gente vai mostrar um exemplo de Data Visualization. Data Visualization é uma linguagem que está muito na moda hoje em dia no mundo da infografia digital. Citando novamente, o Alberto Cairo tem algumas ressalvas com Data Visualization porque ele acha que às vezes você só cospe os dados na cara do usuário e não explica direito para ele, né? Porque a ideia do infográfico é contar uma história bem e de uma forma fácil. Você tem que lembrar ainda mais quando você está na internet que você está disputando com um cara. O cara está cutucando a menina no Facebook. Ele está vendo o e-mail de trabalho e ele vai ver seu infográfico em cinco minutos. Então você tem que contar a história muito rápido e muito fácil de preferência de uma forma divertida. A história aqui era a seguinte. Hoje em dia a gente está passando pela fase de maior imigração para o Brasil. A gente tem mais imigrantes na década de 2010 já do que nos anos 30, 20 quando os portugueses, japoneses, italianos chegaram aqui como a gente acompanhou na novela Terra Nostra. E a gente queria contar essa história. Estamos no maior boom de imigrantes do Brasil. Como é que a gente vai contar? O que a gente tem? São esses dados de novo. É um Excel aí, um Google Docs. A gente tinha um monte de dados. A gente queria mostrar quantos imigrantes vieram em cada década para o Brasil, de onde eles vieram, né? E mostrar para o cara isso é uma pauta que veio da revista. Surgiu o primeiro no impresso. E de preferência mostrar quem são esses imigrantes que estão aqui hoje, né? Então dar uma cara para esses imigrantes, transformar os dados em seres humanos, que têm histórias, que têm... Como vocês veem aí, foi dividido por décadas desde o Brasil-Repúblico, é isso? Desde a proclamação da República. Proclamação da República. Até 2000, 2009, e aí a gente fazia um um ano duplo para mostrar esse boom em relação às outras décadas, né? A gente foi atrás de referências, de data visualization mesmo. O primeiro é do Estadão. O Fred, fala. É, quem mais faz data visualization no mundo é o New York Times. Quem mais faz no Brasil são os portais de jornais diários como o Estadão, principalmente, tem feito muita coisa legal e a Folha faz. Esse primeiro mostra aonde os jogadores brasileiros da Copa do Mundo jogavam em que país que eles atuavam. Na verdade, não só os brasileiros, os jogadores do mundo onde eles atuavam. E esse aqui é um infográfico, esse da direita do New York Times, ganhador do Malu Fiedi, medalha de ouro. Agora, vocês olhando daí, provavelmente vocês não estão entendendo nada dos infográficos. Eles são uma massa colorida bem bonita. Esse é o problema que o Alberto Kaira levanta. A Data Visualization ainda é um pouco árida. Ela ainda tem uma linguagem que é um pouco mais difícil do usuário entender. Então, tem que ser uma preocupação grande de quem vai fazer os infográficos. Se você pegar o Enem, tem um simples gráfico, as pessoas já... ... eleições do Obama e do McCain, onde cada um obteve mais votos e tal. aí... Fala. Não, então, essas eram as referências que a gente tinha. Esse foi o infográfico que fizeram para a revista. Não dava para colocar todas as informações que a gente tinha na apuração. Então, você tem ali, nesse círculo, você tem as décadas, a barra é proporcional à quantidade de pessoas que vieram naquela década e as cores, elas são uma legenda de motivos que trouxeram os imigrantes. Então, por exemplo, teve uma década que teve as grandes guerras mundiais, então o motivo foi guerra, teve época que foi crise econômica. Essas cores das barrinhas, elas não são aleatórias. E essas fotinhos, elas contam algumas histórias de alguns povos. Então, tem o sírio-libanês, conta um pouco da história dos sírios-libaneses que vieram para o Brasil. Mas, assim, era o melhor que dava para fazer para a plataforma impresso, mas ainda assim tinha muita informação que faltava. Aí ilustra bem a capacidade de síntese que o impresso precisa ter. Que aí, realmente foi mostrado o que mais salta aos olhos dos dados. O que mais tem de importante. Então, muita informação a gente só levou, acabou levando para a web, que tinha um complemento a revista lá em cima chamava para ver o conteúdo do República do Migrante no site. E esse foi o trabalho que a gente desenvolveu no site. Daniel, se quiser já denomar, puxar, ver se carrega. Oi, a gente optou por uma, na verdade, a gente deu uma grande reportagem multimídia com três abas. A gente tinha o... Eu acho que está no três. a gente tinha um mapa de cada década mostrando de quais países vieram os imigrantes. É isso aí. A gente tinha um gráfico único comparando todas as décadas e um web documentário em vídeo que a gente fez e que a gente ia conversar com imigrantes que estão morando no Brasil hoje em dia para dar um pouco a cara desses números, para não ficar só um amontoado de números. Afinal, a gente está falando de gente na matéria também. Esse aqui é o mapa que mostra a quantidade de imigrantes por década. O tamanho das setas é proporcional à quantidade de imigrantes que vieram e cada país tem uma cor específica. E aqui na direita você tem alguns dados extras, como estava o PIB do Brasil. Esse dado não está aí jogado aleatório. O PIB do Brasil é proporcionalmente... tem uma relação proporcional imediata com por que os imigrantes vinham para o Brasil. Por exemplo, a dificuldade que a gente teve também tinha década que não tem dado oficial. Então, a gente teve que pular. O governo brasileiro resolveu em algumas décadas não contar o número de imigrantes. Com incidência ou não, uma das décadas é a época da ditadura militar. 60, 69. Esse aqui é um gráfico para mostrar o que a gente queria lá na matéria, que é agora tem mais imigrantes do que nunca. Então, esse gráfico branco mostra a quantidade de imigrantes gerais que estão no Brasil e ali no vermelho você tem por nacionalidade e dá para filtrar e ver só uma nacionalidade. Aqui embaixo tem os filtros. Ah, só os japoneses. Ah, eu quero ver agora só os argentinos e comparar com o total. Que era essa a nossa missão. Se você for ver, na época que todo mundo está acostumado dali 20 a 29, em dois anos a gente já está pau a pau com essa época. Então, tem muito imigrante vindo para o Brasil. Era a quantidade de imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, tem uma mudança de dados aí que precisa estar claro para o leitor, mesmo que isso atrapalhe no visual do produto que a gente está fazendo. E por fim, esse foi o... A gente vai mostrar só um pedacinho. A gente fez esse vídeo. O Brasil é... O maior número de imigrantes da sua história. Somos mais um milhão e meio de pessoas que escolheram este país como o nosso segundo lar. Conheça agora um pouco de nossa história. Então, é legal pensar isso. Meu nome é Mirella. Na revista não dava para ter esse documentário. Não cabia nem entrevista com os imigrantes. Mas na internet, por que não fazer também um documentário e transformar o que era um infográfico numa grande reportagem multimídia, né? Esse é um case bem completo nosso e a parte do mapa também mostra uma dificuldade corriqueira nossa da parte técnica, por exemplo. Essas setas, a gente queria que fosse via programação. Como ela começa fina e termina mais espessa, o programador que a gente estava trabalhando não conseguiu fazer, aí teve que ser feito na mão mesmo. Desenhado, né? só que com o número, com o dado mesmo que a gente tinha. Então, é uma porcentagem, essa porcentagem tem uma grossura inicial e final. Então, tem que seguir os dados, não é aleatório. A gente queria que fosse dinâmico pelos dados de input que a gente desse e acabou com você numa dificuldade que a gente teve no processo. É, só você pensar que são 13 décadas que a gente separou e cada uma tem no mínimo umas 6 setas. O Daniel teve um trabalhinho aí para ilustrar essas setinhas. Próximo. Esse infográfico do Mundo Mar, ele foi finalista da SPD, que é o maior prêmio de design para revistas. Ele também é um que começou na revista e migrou para o online. Na verdade, o finalista foi a versão online mesmo. ele é um infográfico mais realista que os outros que a gente mostrou que eram dados. A ideia aqui era mostrar como que animais que você encontra no mar, em quais profundidades você tem cada tipo de animais. Qual é o tipo de roupa? Aqui, ó, tem um mergulhador que está bem pequeno aí. Qual o tipo de roupa e equipamento que você tem que usar para chegar aí da superfície até as fossas abissais. Na versão online, você tinha do lado também qual era a pressão de cada parte do mar. E ele foi o primeiro infográfico que a gente fez na HTML5. Acho que é uma coisa legal que é assim, você não precisa, para ser um bom infografista, você não precisa ser um especialista em flash ou HTML5. Você tem que conhecer as ferramentas e usar as ferramentas do momento da melhor maneira possível. Porque linguagem, ferramenta, software, tudo fica ultrapassado. você precisa ter essa cabeça de contar boas histórias visuais e usar as ferramentas que você tem na sua mão com as ferramentas da época. Se você fosse só um especialista em flash em 2011, estava morto porque a gente não ia mais trabalhar com você. A gente trabalha muito com freela para programar e agora a gente está fazendo tudo em HTML5. Agora, quem tem a cabeça para pensar essas histórias vai sempre ter trabalho e saber usar de melhor maneira possível a tecnologia. Tinha um objetivo. Também não era usar o HTML5 só pelo hype. A gente estava começando a ser cobrado já pelos leitores de eles poderem navegar nos nossos infográficos em iPhone e iPad. E acho que uma última característica legal desse infográfico de forma geral é que para a versão online ele tinha um joguinho dentro do infográfico. A gente tinha três ou quatro figurinhas escondidas. A gente tinha o Bob Esponja na profundidade que ficam as esponjas de verdade. A gente tinha sei lá o Aquaman numa profundidade X e quem acertasse quem achasse as quatro era convidado a compartilhar no Facebook que acabou virando uma ação viral. As pessoas compartilhavam e divulgavam ao mesmo tempo o nosso infográfico. E também tem na versão impressa eles colocaram o Titanic exatamente na profundidade que o Titanic afundou. Na nossa versão se você clicasse numa área X tinha um easter egg que começava a tocar aquele maravilhoso clipe da Celine Dion. Aqui foi um momento que o impresso teve um pouco mais de espaço porque esse infográfico tinha mais ou menos acho que era quatro páginas então ele era dobrado dentro da revista foi um pôster mesmo. Então basicamente a versão online a gente teve que esconder as informações que estão abertas aí no infográfico reorganizar elas e tinha a questão da profundidade que era uma informação a ser passada também que no impresso como não sei se dá pra ver aqui mostrava essa é a região do fundo do mar que tem um nome tal de tanto a tantos mil metros de profundidade. No online a gente tinha essa possibilidade de deixar ali um espaço pra mostrar a quantidade de metro aumentando à medida que você ia afundando com o personagem. Aqui o personagem tem vários personagens então o cara tem um mergulhador tem um mergulhador com equipamento tal tem um outro aí tem um submarino menorzinho até chegar no maior submarino que vai até mais o fundo. Na versão online a gente possibilitava ver essa transformação do personagem então à medida que ele ia descendo pelo se quiser dá pra colocar aí pra gente visualizar Aqui um rafzinho do online também então à medida que a gente ia descendo com o scroll o personagem mudava se ele passasse de determinada profundidade do mar então são alguns recursos que o online é interessante a gente ver essa aplicação do impresso porque o que a gente vê mais por aí é colocar o impresso pega ele escaneia e coloca na internet entendeu não usa o potencial que a internet tem que o digital possibilita então aqui o exemplo de como ficou então a medida que o scroll vai descendo o personagem vai modificando e a informação vai aparecendo então fica mais fácil de focar a informação diferente do impresso que está tudo aberto então está tudo gritando ali pra você lógico que tem a hierarquia do design mas está tudo assim no mesmo patamar assim então aqui a gente consegue trabalhar essa coisa mais focada do momento da navegação do cara do usuário bom estamos quase acabando aí temos só mais dois exemplos agora a gente vai falar do teste do bêbado que apesar de ele não ser um infográfico tradicional ele tem essa parte do input de dados que a gente falou no começo bom falar de bebida geralmente é considerado pelo jornalismo sério uma coisa fútil assim então como é que você vai falar super interessante de bebida super interessante que pretende ser uma revista relevante e tal a gente descobriu um cálculo que mostrava pelo seu peso e sua altura quanto você podia beber pra ficar bêbado e quanto tempo demorava pra você curar a ressaca e aí tinha várias outras variáveis de sexo de quantidade de tempo que você está bebendo quantas doses que também são tudo variáveis agora mostrar esses cálculos pro leitor pro usuário é chato pra caramba então o que a gente pensou fazer esse teste em que você simulava você criava aqui um bar cada pessoa ela é conta uma história é clicável então cada pessoa você clica e recebe dados sobre bebê sobre ressaca etc que era bem mais legal e no começo você coloca os seus dados ali você coloca o seu sexo seu peso quanto você bebe e vai dar quanto tempo você vai ficar bêbado e quanto tempo você vai demorar pra curar a ressaca esse curar a ressaca acabou tendo um efeito meio viral bombou no facebook porque todo mundo queria compartilhar e falar quanto tempo ah eu bebi hoje no sábado só vou estar bem em segunda-feira essa parte do input de dados que você vai colocar vai ser um resultado customizado pra cada pessoa ele mentiu o peso dele é aqui a frequência com que bebe que aí dependendo do que ele escolher ali vai gerar uma variável pro cálculo que o cálculo aqui estaria na caixa preta da coisa você não tem acesso ao cálculo quantidade de tempo que ficou no bar e aí você entra no bar então cada cada um dos personagens falaria essa história que o Fred falou e tem as variáveis aqui que é o quantidade de dose a medida que você vai bebendo seu avatar vai ficando esquisito aí você podia beber cerveja podia beber destilado e depois do final geraria o resultado ele demoraria sete horas e meia pra ficar bem e ele estaria alegre aí tem a inscrição do que é alegre tem alguns graus que já fala vai procurar um médico e tal e esse infográfico foi feito com poucos recursos né Daniel com poucos recursos aí a gente não tinha uma verba muito grande porque geralmente a gente trabalha com ilustração e como não tinha verba pra ilustração a gente resolveu fazer fotografia eu mesmo tirei as fotos aí a gente chamou o pessoal da redação não que eles bebem muito mas é que mais por uma questão de grana mesmo aí a gente tirou foto lá numa salinha na Abril fizemos uma iluminação artificial e montamos acho que ficou foi um case bacana os leitores gostaram bastante foi muito compartilhado no facebook foi muito divulgado né é um exemplo simples de como se pode trabalhar com input de dados na internet uma coisa que na versão impressa tinha quatro biotipos e era essa a matéria né agora pra acabar eu queria falar de news games que é um primo da infografia digital são jogos jornalísticos então a ideia é você através dos jogos contar uma história contar uma reportagem são jogos que tem uma apuração eles tem as mesmas regras que o Alberto Kari aponta com a infografia você não pode distorcer os fatos você tem que simular a realidade agora ele tem uma vantagem quando a super fez uma matéria sobre máfias internacionais você lia oito páginas de como a máfia funcionava você devia sair de lá com 10% 20% que tinha aprendido quando a gente foi transformar isso num jogo pro site você era o mafioso e você tinha que negociar a cocaína que era mais barata na Colômbia com o lixo que era despejado na África então você se envolvia você estava imerso no jogo e você acabava aprendendo muito mais essa simulação é usada pra motivos mais nobres também como treinar pilotos de avião ter treinamento em hospitais e empresas então o jogo tem essa capacidade de simular e ele pode ser usado como uma ferramenta de jornalismo a gente teve uma tinha um colaborador o Raoni que ele chegou com uma ideia que ele queria fazer um jogo sobre filosofia filosofia pra maioria das pessoas é considerado chato as pessoas não conseguem a maioria não vai querer ler um livro inteiro do Nietzsche então a gente tinha que transformar isso num negócio legal a linguagem que ele tinha proposto era um jogo de luta que a gente acha muito legal mas no meio do jornalismo vai ser considerado uma coisa supérflua então por que não juntar os jogos de luta como Street Fighter e Mortal Kombat com os filósofos fazendo um negócio bem legal que era Filosof Fighters em que o golpe do filósofo era uma das máximas dele então Deus está morto do Nietzsche o cara usava o poder dele e derrubava um deus gigante em cima do adversário o proletariado do mundo Nibus do Marx aparecia um monte de operário que atropelava o adversário os cenários de cada batalha também eles foram pensados para ser uma informação a mais então o Rousseau que influenciou a revolução francesa estava ali na queda da Bastilha o Descartes que além de filósofo era um grande matemático tinha um plano cartesiano de fundo então os cenários foram pensados para agregar alguma informação além de cada filósofo ter uma fichinha com uma mini biografia dele a pretensão não era substituir a coleção pensadores na vida das pessoas mas era ter uma rápida introdução à filosofia para quem não conhecia nada do assunto de um jeito divertido acho que isso que o meio digital possibilita a gente usar a criatividade em nosso favor não ficar pronto não ficar só pensando nas fórmulas prontas no infográfico ciclopédico tal tem uma história legal tem uma ideia criativa vamos ver a possibilidade de fazer e foi o que a gente conseguiu foi muito divertido fazer esse esse game porque a gente aprendeu bastante também alguns já sabiam mais sobre a filosofia e transformar uma máxima de um filósofo em um golpe visual e que esse visual do golpe dê pelo menos desperte o interesse para a pessoa saber mais sobre o porquê daquele golpe porque que o Platão fez um balão de pensamento e tinha um platãozão de ouro forte muito mais forte que ele para dar um soco aí é despertar realmente essa curiosidade pela informação e para divulgar a gente pensou numa ação 360 que você tinha um teaser no youtube que contava a origem dos jogos os filósofos sendo recrutados em cada era cada tempo a gente criou nove perfis no twitter um para cada filósofo alguns twitter tiveram bastante seguidores o Nietzsche tinha mais de 2.500 seguidores a gente criou um tumblr e a gente só não fez as camisetas porque faltou dinheiro e essa divulgação acabou rendendo bastante resultado a gente teve uma crítica bem positiva na PC Gamer inglesa que é a maior revista de jogos para pc o Le Monde Diplomatic comentou também a gente acabou fazendo uma versão em inglês que ela teve uma boa repercussão foi um uma repercussão bem legal vou mostrar o teaser você está sem som o Le Monde então esse era só o teaser que começava a história lá dos Filosof Fighters e para acabar sobre o News Games é sempre legal quando você vai fazer um jogo e for um jogo jornalístico você pensar duas coisas se ele informa se ele não informa ele é só um jogo para a pessoa se divertir ele poderia ser um um jogo que poderia estar em qualquer site em qualquer marca e se ele é divertido porque se é um negócio que começa a enfiar um monte de dado que não tem nada a ver com a mecânica do jogo as pessoas vão desistir no meio e não vão aprender nada então assim tem que tomar cuidado para não fazer um infográfico e chamar de de News Game né é legal outra repercussão que teve o Filosof Fighters né foi mais repercussão foi duas coisas né foi primeiro a parte da da igreja falando que até que enfim o Marx tinha perdido numa das batalhas lá com o Santo Agostinho e outra das feministas que por ter sido uma seleção de certa forma subjetiva em alguns momentos a gente quis pegar um de cada época mas em algum momento você tinha que colocar a subjetividade porque era só nove que iam entrar a Simone de Beauvoir estava atrelada ao Saitre então um round você jogava com ela outro round você jogava com o Saitre aí as feministas falaram porque que não estavam mais não tinham sido mais representadas as mulheres filósofas e quando estava representado estava atrelado ao homem então foi algumas coisas que a gente foi percebendo depois da repercussão mas a reação dos blogs católicos de gostarem do jogo acho que foi a mais surpreendente porque eles realmente comemoraram que o Santo Agostinho estava dando um pau no ateu do Marx e aí só relembrando aqui os principais pontos infografia é engenharia visual da informação então a infografia não é arte infografia digital permite simulação de experiência e interatividade as vantagens integração arte mais texto mais programação todo mundo pensando no produto final no projeto não pensando num esquema fordista de cada um faz sua parte mas no todo e no final news games são jogos jornalísticos eles tem que informar e divertir acho que é que é isso agora a gente abre para perguntas se alguém tiver alguma pergunta e também estamos no twitter se alguém quiser perguntar fazer uma pergunta é Fred de Giacomo tudo junto se alguém quiser colaborar também com o nosso núcleo Oi meu nome é Denis eu tenho uma dúvida em relação principalmente eu vi que vocês tem vários trabalhos e eles tem diferentes profundidades que nem por exemplo esse dos filósofos é um jogo dá bem mais trabalho do que fazer um infográfico que tem alguns detalhes eu queria saber na verdade acabam sendo duas perguntas como é que vocês quando se decide qual vai ser a priorização esse aqui a gente vai investir bastante esse aqui nem tanto e daí como é que fica o tempo de trabalho quanto tempo demora em média ou mínimo ou máximo que vocês teriam para fazer um trabalho desse estilo é que assim quando a gente começou a fazer esse tipo de coisa a gente não era muito organizado agora a gente faz uma reunião no começo do ano para definir as pautas especiais do ano todo vai ser o método ideal ali a gente já pensa nas primeiras ideias define quais são as prioridades e por exemplo vamos fazer o Philosophize 2 vamos vai ser em setembro que a gente sabe o mínimo que a gente fez um jogo foi um mês e o máximo acho que seis meses um mês é loucura não dá para fazer é insano se o chefe perguntar fala no mínimo três meses e agora infografia a gente já resolveu infográficos também em um mês a gente não faz raio de news a gente não tem as mesmas questões que por exemplo o Estadão é o site de uma revista mensal então a gente tem um pouco mais de tempo o nosso prazo é um pouco mais esticado então essa priorização a gente faz no começo do ano e tem as pautas que vem da revista que aí o cara está fazendo uma matéria lá fala para a gente se seria legal ou não ter um conteúdo extra a gente define com ele se vai fazer e aí a gente tem um mês só para resolver geralmente as pautas da revista são resolvidas em um mês respondi as duas perguntas? eu queria saber uma ideia mais ou menos de investimento quanto mais ou menos vocês investem por projeto desde a parte gráfica e programação quanto sai mais ou menos para vocês colocarem então cara é que assim muito do que a gente faz a gente resolve na própria equipe a gente tem essa vantagem de ter uma equipe que tem programadores designers e jornalistas então assim tipo mecânica de jogo a gente resolve a gente mesmo desde parte da apuração a gente que faz agora o que a gente terceiriza mais é programação e ilustração programação de jogo vou te falar a gente faz jogo também da recreio tem jogo que foi programado por mil reais e tem jogo que saiu teve um jogo para facebook que foi 25 mil reais entendeu? então assim é um escopo bem grande depende muito da complexidade eu diria que você vai gastar pelo menos de programação entre 3 e 5 mil reais se fizer uma coisa simples mas a gente tem jogos muito simples isso é isso mil reais e jogo de 25 mil tem que ver mesmo caso a caso como a gente não tem um goleiro gigantesco esses de 25 mil são uma grande raridade que poucas vezes acontece mais perguntas? olá primeiramente bom dia a todos meu nome é Nathan eu sou programador eu acabei me pronunciando antes mas eu queria saber se o tamanho da equipe de vocês é sempre o suficiente ou algumas vezes você tem que procurar tem que fazer serviços terceirizados e coisas do tipo e um pouco mais queria parabenizar vocês que eu acho esse trabalho incrível que é essa coisa de você poder pegar o dado que geralmente é uma coisa meio chata para uma pessoa ver por exemplo uma tabela e eu conseguir fazer uma coisa interativa onde a pessoa consegue navegar interagir com os dados e aquilo eu acho que dessa forma o conhecimento fica muito mais interessante e muito mais produtivo e é isso eu queria saber se sobre o terceirizado a equipe de vocês é suficiente ou às vezes falta algum conhecimento ou você tem que buscar em outros lugares na verdade é um pouco o que eu estava falando antes a nossa equipe ela resolve quase 90% de texto e arte às vezes a gente tem que terceirizar inclusive o layout e a ilustração mas a programação ela é bastante terceirizada porque os nossos programadores cuidam também da manutenção dos quatro sites eles não fazem só especiais a gente tem um pouco de dificuldade com programador em HTML5 e coisa para Facebook tem no mercado mas geralmente o custo é muito maior do que o que a gente tem para pagar se quiser deixar o contato aí vou deixar mas uma coisa também eu vi a forma que vocês montam a equipe eu também achei muito interessante porque uma vez que o programador trabalha junto com as pessoas que estão ali criando a matéria em si o programador já vai ter ideia da limitação que existe na informática assim como vocês têm a ideia da limitação do programador e a coisa consegue fluir bem mais fácil porque se você divide muito as duas áreas às vezes a pessoa que está criando a matéria ali juntando as informações pensa uma coisa miraculosa chega o programador e ele fala assim ah não é viável ia demorar muito tempo para fazer e coisas do tipo parabéns para vocês obrigado e muitas vezes assim o programador acaba virando o outro o cara quer ferrar o seu projeto quando ele não está integrado na equipe isso é muito comum principalmente em relações de jornalismo que não tem programador tem um pool de programação em algum outro andar então você fala puta a gente podia fazer coisas tão legais mas aqueles caras lá os programadores só enrolam os caras vão falar que demorava 15 dias demora um mês quando você convive com o cara do seu lado ele para de virar o cara da tecnologia e vira um cara que está pensando junto com você o projeto você começa a entender mais como funciona mais alguma pergunta tudo bom sou a Loreani eu achei muito legal a apresentação não sabia que tinha classificação para infográfico achei muito interessante aí eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer começar a estudar aprender a fazer se tem algum livro alguma biografia indicada para quem gostaria de iniciar mas você é formada em que? só para saber mais ou menos eu sou programadora também mas eu gostei da parte artística então na verdade o Alberto Cairo ele tem dois livros que agora não vou lembrar o nome dos dois mas assim é só dar um google o Alberto Cairo ele é bem é bem básico assim conhecer tem um livro legal que não é de infografia que é do Will Eisner que é um quadrinista que ele fala do quadrinho arte sequencial que é bem legal também para as pessoas poderem entender um pouco mais sobre contar histórias visuais que é bacana tem um TCC de uma menina que está na USP da Gabriela Portilho é uma gramática de infografia ela catalogou todos os recursos que existem na infografia quando eles são melhores usados fez trabalho de gramática mesmo de quais são os elementos da linguagem para você entender agora eu acho legal navegar também por quem é referência o New York Times gringo dá uma fuçada na Wired também a Wired tem inclusive uns jogos de news games o Estadão aqui no Brasil o IG tem uma equipe de infografia e multimídia a gente já vendeu o nosso peixe bastante também navegada no site está super interessante e é legal aprender um pouco fazendo também ter essas referências teóricas mas ter sempre um pé na prática que eu acho que é a melhor escola procurar pessoas que trabalham com isso e se oferecer porque é o que o Daniel estava falando o que mais falta é programador tem um blog também um blog não um site que tem a gente usa bastante referência para infográfico que chama Visual Visual L Y aí tem tem bastante coisa legal assim bastante tipo diversos assuntos mais alguma bom dia meu nome é Cesar no início você falou sobre infográfico na publicidade o conceito básico seria o mesmo desse parte do jornalismo é que assim eu vou falar o mundo ideal no mundo ideal o conceito básico é o mesmo você tem que ser fiel a objetividade e as informações tem que simular a realidade mas é publicidade então você na verdade está vendendo um produto a gente tem infográficos publicitoriais no site que não é a gente que faz é uma equipe separada e é óbvio que lá você vai querer destacar as principais qualidades daquele produto que você está vendendo então assim o mundo da publicidade tem aquela aquela maquiagem ali para fazer assim os conceitos básicos são os mesmos entendeu mas tem uma diferença fundamental que é você que está querendo vender aquilo eu não estou fazendo infográfico sobre carro para mostrar o funcionamento estou fazendo infográfico sobre carro para vender aquele carro isso mas geralmente eu uso essa técnica da comunicação para levar a informação sim o objetivo final é o mesmo é você explicar para o leitor para o internauta como funciona como funciona alguma coisa eu já vi infográfico de fábrica de papel explicando como funciona de plataforma de petróleo da Petrobras entendeu a ideia é explicar para o cara como funciona alguma coisa que você está querendo vender o que eu acho que os melhores infográficos são os de os que eles não são para vender um produto específico mas são para você divulgar a marca entendeu ah eu quero que a que a minha marca ela seja uma marca descolada uma marca que seja a imagem ligada à tecnologia vou fazer um infográfico que traga uma informação para o usuário e a partir daí ele vai se mover com a minha marca acho que esses talvez sejam os que funcionam até melhor show de bola isso que o Daniel está mostrando é um news game da Petrobras ele mostra a evolução do combustível ligado a automóveis ao redor da história então primeiro era o cara com o pezinho dele depois vai ser vapor gasolina e assim por diante é um news game publicitário esse aí valeu ali ó podem perguntar que a gente foi dispensado do período da manhã lá no trabalho não tem problema boa tarde meu nome é Caio Margut eu sou aluno de sistemas de informação da USP eu queria saber como é que funciona também a manipulação de dados no infográfico como a gente saberia se os dados foram fiéis a uma determinada pesquisa como a gente poderia comparar ele com outras fontes como a gente descobriria essa parte cara na verdade funciona um pouco como funciona o jornalismo de uma maneira geral quando ele não é open source não tem essa preocupação assim a gente coloca as fontes no infográfico por exemplo o treino do samba se você for ver tem tudo que a gente consultou bibliografia e tal mas a gente isso é uma questão que a gente nem pensou direito a gente não costuma abrir as tabelas do excel por exemplo mas poderia ser uma coisa tem alguns projetos que são jornalismo open source entendeu então o cara deixa os dados para qualquer um consultar e o trabalho final que ele fez é como a gente vem de uma escola de impresso e que não tem tanto esse contato com o leitor você conversava com o leitor através de carta antigamente a gente talvez não tenha nunca muito parado para pensar nisso hoje em dia o que tem que fazer é se virar fazer sua própria apuração e checar se o cara está realmente falando besteira ou não quando a gente cita a fonte também você pode ir direto ali dados do IBGE checar no IBGE se você está falando a verdade ou não agora vou dizer pela minha experiência no Abril é muito pouco comum mudar dados porque se você for pego tendo manipulado dados praticamente faliu sua jornal sua revista ou seu site o negócio vai espalhar pelo mundo vai acabar com a sua credibilidade que é o que faz vender teoricamente revista e a galera acessar seu site mas tem esses projetos de jornalismo open source que são interessantes Olá meu nome é Clarice eu sou analista de sistemas e faço pós-graduação em design na verdade eu fiquei em dúvida já que você falou que a parte de ilustração é feita terceirizada né aí a pesquisa de contexto é de vocês dentro do que é ilustração e vocês passam já um pedido um RAF para o pessoal da ilustração ou é o pessoal da ilustração que já vem com a ideia do que vai ser ilustrado do material que vai ser usado o Daniel pode até falar disso melhor mas só a única coisa que eu vou introduzir é que assim a gente pensa o tipo do estilo do ilustrador mas aí chama o cara para participar com a gente porque lembrando que tudo é informação né então o cara não pode fazer simplesmente o que ele quiser da cabeça dele ele tem que estar dentro do processo de apuração depende muito do colaborador que a gente vai trabalhar às vezes a gente quer algo na linha do cara que faz aquele estilo realista ou faz aquele estilo mais vetorial por exemplo o Filosofites a gente como era o golpe era uma coisa muito apurada por detrás assim não é só o visual a gente fez um rafizinho lá na redação mesmo e enviou para ele não precisa ser nada elaborado assim e o cara já vai ter um norte então depende bem do colaborador que a gente vai trabalhar tem ilustrador por exemplo que a gente confia nele faz algo naquela linha da referência tal manda uma referência e boa como a gente também trabalha com um escopo muito grande de matérias isso define também a liberdade que o estudador vai ter se você vai fazer um um infográfico sobre a tragédia de Santa Maria você não pode inventar nada tem que ser basicamente uma foto do que aconteceu agora a gente faz matéria sobre o hobbit ou sobre deuses da mitologia grega na parte na parte dos deuses da mitologia grega você tem algumas referências mas não tem ali Zeus era assim de verdade o cara vai poder ter um pouco mais de liberdade o Daniel está dando outro exemplo a gente teve um infográfico sobre cirurgia de mudança de sexo só que você não ia mostrar uma cirurgia sangrenta na revista ou no site então eles fizeram com fruta simulando a troca de sexo tem no site depois você pode dar uma olhada mas aí tinha um pouco mais de liberdade criativa já dá pra imaginar quais eram as frutas escolhidas tem mais alguma pergunta pra fazer? ali no fundo vai mostrando enquanto isso troca de sexo Daniel beleza? Olá, tudo bem? meu nome é Vitor e eu sou jornalista e a gente trabalha muito com conteúdo de matéria que surge tipo de um dia pro outro assim e eu queria saber se vocês têm alguma coisa de gaveta então tipo assim sei lá alguns jogos já pré-prontos pra se surgir algum assunto tipo Santa Maria que foi tipo semana passada e tem que sair na revista dessa semana como vocês fazem isso sabe? então é que assim a Super como ela não tem essa pegada tão hard news a gente fez pouquíssimas coisas de última hora lembra na época da Gripe Suína a gente fez um infográfico bem simples que mostrava como usar como usar a máscara da Gripe Suína e tal dá pra você ter alguns templates prontos sim isso é uma coisa que existe mas você vai fazer infográfico simples linha do tempo infográfico de passo a passo só passando pra próxima tela quando você construiu alguma coisa muito específica e tem que ser rápido significa que ou você vai ter que pegar recursos de outra área e ficar algumas noites sem dormir o Alberto Kari ele tem um case legal que ele fez no El País dos atentados terroristas em Madrid só que assim o que eles fizeram é um infográfico que tem três fases a primeira versão ele demorou duas horas e colocou no ar era um negócio simples aí teve a segunda versão e a terceira versão que já é um um negócio gigante entendeu então essa também é uma possibilidade primeiro você vai fazer o básico ali reúne o seu equipe de arte e faz um esqueminha quase estático do que aconteceu e ao longo do dia vão chegando as informações e vai atualizando aquele aquele trabalho entendeu mas dá pra fazer tem pessoas que tem acho que assim a super não é o melhor exemplo de infográficos de hard news mas o Estadão o New York Times o El País tem coisas bem legais dá pra fazer sim ah esse é um infográfico da troca de sexo quer dar uma mostrada né tem mais perguntas última chance mais alguma pergunta então acho ae apareceu quer saber se o sucesso dos infográficos está atrelado às redes sociais hoje em dia cara o sucesso do site está atrelado às redes sociais hoje em dia assim eu posso te dizer que sei lá principalmente na Supra que ela tem uma conexão forte com as redes sociais público conectado grande parte da nossa audiência hoje vem de redes sociais assim e o efeito viral do do eu sei que virar uma palavra que já ficou um negócio chato de falar e tal mas assim esse efeito de se multiplicar dos infográficos quando a gente pensa uma coisa específica tipo filosofa que a gente criou os twitters dos filósofos ou o teste do bêbado que ele foi pensado e você compartilhar seu resultado e tal bomba muito mais aí funciona muito melhor e hoje a gente tem uma pessoa só de redes sociais na nossa equipe e a gente sempre pensa nisso é um negócio que está ligado ao sucesso dos infográficos mais uma mais alguém estava tímido para perguntar bom acho que é isso então queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Campus Party agradecer a paciência de vocês espero que tenha agregado aí algumas informações a gente está aberto a pessoas que queiram conversar sobre projetos queiram participar dos projetos ou que tenham dúvidas mesmo estudantes etc para baterem um papo com a gente beleza? obrigado pessoal obrigado pela presença de todos